Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Profissório Amar. Pessoal, este vídeo vai ser relacionado ao Teorema do Impulso. Teorema do Impulso. Cara, com o Teorema do Impulso, a gente vai falar de bag, vai falar de bandano, ó, quem é mais antigo aí, já vimos os fios do bandano, sabe, tem muita porrada. Vou mostrar alguns detalhes pra você. E também, um passarinho é muito interessante porque ele consegue pegar queixas dentro d'água e tem um motivo pra isso. Então você vai entender tudo nesta aula de hoje, tá bom? Então, bora, mas antes de ir, aperta o like aí e compartilha com os amigos, tá? Pra ajudar o canal do professor. Então, bora pra aula! É isso aí, meu povo! Bora, bora pra aula de hoje, gente, o Teorema do Impulso. Aqui, no canal do Profissório Amar, que é só para você passar no seu vestibular. Vem comigo, ó, o Teorema do Impulso, eu vou trazer aqui um sistema bem simples, bem simples mesmo, porque tem dois carrinhos que estão parados, portanto, a velocidade igual a zero, e o camarada vai puxar estes dois carrinhos juntos, aplicando uma força. Então, puxa aí, meu nobre. E aí, quando ele puxar, vai ter uma atração em A e uma atração em B, puxando esse carrinho, tem um movimento, e com esse movimento, vai ter, em um certo tempo, consequentemente, uma passaperação, que aumentou a velocidade. Certo! Então, eu posso analisar os vetores de força, como força sendo positivo, o T-A e o T-B, somando todas as forças deste processo aqui. Força T-A mais T-B. Beleza? Show! Agora, se eu fiz impulso, impulso, lembra que era força vezes o tempo? Sim! E quantidade de movimento? Massa, defesa, velocidade? Sim! Então, eu vou relacionar esse processo de somatório de forças aqui, com o T-M-A mais M-B, que é a massa de dois carrinhos, vezes a aceleração que eu fiz ali. E isso é força. Força aqui, vamos ficar aqui. Só que não tem como multiplicar essa aceleração. O que é essa atração? A aceleração é você aumentar a velocidade, passar a velocidade inicial e chegar. no final, num certo tempo. Então, eu estou aumentando a velocidade. Então, essa letra A, vou substituir esse momento por V menos V0, T. Bom, o ΔT, vou jogar lá para o outro lado. Vai lá para o outro lado. Muito bem. Bom, analisando isso, eu vou complicar com esta situação. Certo? O ΔT multiplicou todo mundo lá do outro lado. Show de bola. Observe que esses ΔT são iguais para todas as forças. No entanto, eu posso verificar que o somatório das massas desses dois corpos é o somatório das massas do sistema. Então, vamos substituir esta M-A e M-B. Muito bem. Observe que mantive a velocidade inicial e a velocidade final. Além disso, esse T-A e T-B são forças internas. Eu considero também sendo uma troca entre si. Portanto, usando um fio ideal. Lembra disso? Fio ideal? Fio ideal não tem massa. E o f, lá de fora, é a força externa. Certo? Com isso, sendo o fio ideal, T-A é igual a T-B é igual a T. Bom, por que eu posso fazer esse corte? Porque, veja bem, T-A e T-B têm a mesma direção e sentidos contrários. Então, na soma vetorial, um vai ficar negativo, outro vai ficar positivo. Sendo iguais, elimina ambas as partes. O que me sobra? O que me sobra é o impulso, porque aqui força fez tempo. Você lembra muito bem que força fez tempo é impulso. A aula anterior. Massa fez velocidade? Lembra? Que massa, velho? Que massa, velho? Massa fez velocidade? É a quantidade de movimento. Então, eu posso entender aqui a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Nesta situação, veja só. Se eu tenho uma quantidade de movimento final muito maior que a inicial, significa que vou ter um impulso maior e positivo. Tudo bem? Então, pessoal, está bem claro aqui o teorema do impulso, certo? Vamos para alguns exemplos? Olha só. O primeiro exemplo que eu vou fazer para você é bem simples. Mas antes de falar dos exemplos, temos que analisar aqui. O impulso é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Portanto, o impulso resultante é a variação da quantidade de movimento. Olha só. Airbag. No ato do impacto, os airbags são inflados, minimizando os efeitos da inércia do movimento, inerentes aos corpos situados dentro do veículo. A proteção proporcionada pelo dispositivo ocorre porque, em contato com ele, a frenagem fica suavizada, ocorrendo em um intervalo de tempo maior do que aquele do qual ocorreria sem esse equipamento. Com isso, uma mesma variação da quantidade de movimento obtida em um intervalo de tempo maior requer uma força de intensidade menor o que reduz possíveis danos. Então, aqui você consegue ver nessa figurinha todo o movimento do airbag inflando e diminuindo este impulso, ou seja, essa quantidade de movimento aí. Outro exemplo é um peixe. Peixe, olha. Ele pega o peixe, um pássaro, atobá. O atobá, ou conhecido também como mergulhão, ele utiliza essa ideia de impulso, ou seja, o atobá, após ter avistado um cartume, fecha suas asas e se atira verticalmente em direção às águas, atingindo a velocidade de 150 km por hora. Então, assim como os carros, ele também tem um airbag. Trata-se de uma bolsa, ele tem um peixe, onde ele infla de ar, evitando, sim, esse choque com a água. Aí eu trago pra você esse exemplo. Olha lá, ele inflou o peixe. Consegue pegar o peixe. Top, né? A natureza é demais, cara. A natureza é demais. Vamos pro outro exemplo? Socando. Porra, lembrou do início da aula que eu falei de Vandame? Totalmente, top. Socando. A ideia de um curto tempo de contato explica como o Vandame consegue quebrar uma pilha de tijolos com um gol na sua mão desprotegida. A execução rápida torna muito breve o tempo de contato e, consequentemente, enorme a força do impacto. Certo? Tudo bem, pessoal? Veja só. Tchau. E vai dar um murro nesse pilha de tijolos. Empapa, né? Bem forte. E vai quebrar o último, ó. Top. Bom, deu um pouco de ficção, mas isso pode acontecer de fato. Legal, né? Top. E aí, eu chego ao final da nossa aula e espero muito que você tenha aprendido, tenha condições de estudar e a condição de entender vários outros exemplos, tá bom? Próxima aula, aula de número 18, conservação da quantidade de movimento. Isso é o que você tem. Tenha capacidade. Eu tenho certeza que você tem, cara. Você é bom. E você também, Gocinha. Você é maravilhosa. Beleza? Então, um grande abraço e espero que vocês tenham na próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.